É fácil lidar com o Logano O Logano tá mais pro lado de fora O Cazelovski tenta ultrapassar ele por dentro Hum, será que vai encostar? Será que vai encostar? Quase que encosta, encosta, hein? Encostou o Logano, encostou no Truex Jr E o Truex Jr agora fica lado a lado com ele Que disputa emocionante Vai passar o Truex Jr Acelera o Logano Os dois estão lado a lado Faltando 5 voltas pra acabar a prova E ele tocou no Truex Jr, hein, Thiago? Tocaram, tocaram Trocaram tinta ali no meio da pista E o Truex Jr vai andando lado a lado com o Truex Jr Ninguém dá mole pra ninguém Ninguém alivia Quase que eles se tocaram de novo Truex Jr e o Logano, que disputa, cara Que disputa emocionante Você tá vendo tudo aqui na telinha da RedeTV O Logano agora acelera Pra tentar manter uma certa distância Mas não dá não Olha lá, eles estão colados o tempo inteiro A prova inteira, eles já se tocaram uma vez E podem se tocar de novo Olha só, ó O Truex Jr parte por dentro O Logano um pouquinho mais por fora E o Logano tenta fechar ele pra não tentar a ultrapassagem E a retomada de velocidade do Joey Logano é que impressiona Ele consegue sempre ganhar vantagem em relação ao Truex E agora vai tentar Olha aí, o Truex vai tentar de novo Vai tentar a ultrapassagem O Truex vai pra cima do Logano Outro toque Outro toque, meu amigo Isso não vai terminar bem Olha o Logano, ó Tenta ainda se manter em primeiro O Truex Jr tá na cola dele Doze décimos, o que não é nada E o Hamlin é o terceiro colocado Que mantém 82 décimos o Logano pro Hamlin E olha o Truex Jr, ó Parte pra cima do Logano Pode ultrapassar agora Pode ultrapassar o Logano Parte por dentro o Truex Jr Pode assumir a primeira posição O Logano vai tentar segurar O Truex Jr é o primeiro Neste momento o Truex Jr é o primeiro, hein O Truex Jr assume a primeira posição O Logano tá igual Última volta Os dois estão parelhos E o Truex Jr assume a primeira posição, Thiago E vai tentando ganhar distância Vai tentando ganhar distância O Logano não deixa O Logano na cola dele Outro toque Outro toque entre os dois Bateu Bateu o Logano No Truex Jr Vence o Logano O Truex Jr fica em terceiro E o Hamlin em segundo Com a batida Foi na maldade, Thiago? Não Não foi Vence o Logano A equipe dele faz a festa O Logano vence A corrida de Martinsville Largada Duas voltas Restando Bandeira verde Bandeira verde Então ela pega Ryan Blaney com Ty Dayland É pra ficar de pé Nesse fim de prova Você vê ali Move pra dentro Vai pra dentro Ryan Blaney Vai ali trabalhando Com o Arca Almirola Vai tentando trabalhar Com algum companheiro De montadora Dispara um pouco Ryan Blaney Dispara Blaney Vai ali lidando Com os outros competidores Por enquanto A Zebra quer aparecer Lá vem o Rocha Stain O Ty Dillon também Quer essa vitória O Ty Dillon não quer Perder essa oportunidade Vem brigando O Isterhaus Lá vem o Isterhaus Jr Ele quer demais Essa vitória Vamos ver Quem vai ganhar a prova Vamos ver Se teremos bandeira branca Se tiver bandeira branca É a última volta Ty Dillon fica fora Da disputa Vamos ver agora Se será a última volta Ou não Vem contornando a curva Vem pra abrir A última volta Agora sim Bandeira branca Pra Ryan Blaney Última volta Na prova Chase Elliott Tenta chegar também Na parada Tenta somar pontos Importantes Vamos ver Se alguém ameaça O Arca Almirola Vamos ver Se alguém ameaça O Ryan Blaney Lá vem o Ty Dillon de novo Vem trabalhando com o Chase Elliott Vem uma linha forte Vem uma linha forte por fora Vem mais gente trabalhando Estão abandonando o Ryan Blaney Estão abandonando o Ryan Blaney Lá vem o Ryan Neumann Ryan Neumann Ryan Neumann Lá vem o Ryan Neumann Junto com o Danny Henry Lá vem o Ryan Neumann Segura Perde o contato Segura o carro De novo o Ryan Neumann Lá vem o contrato Lá vem também o Sennhausen Ryan Neumann Ryan Neumann Segura a liderança na prova Lá vem o Ryan Neumann Pela vitória Demos o 3 ao lado Temos um outro acidente Temos um outro acidente forte Mas a linha de chegada Vem chegando Lá vem o Ryan Neumann Toma o toque o Ryan Neumann Na linha de chegada Quem ganhou eu não sei Quem ganhou eu não sei Também não sei Quem ganhou eu não sei Ryan Blaney Aparece na frente Eu não sei ainda Se foi o Blaney ou não Não dá pra saber Quem ganhou essa prova Em Tala Dega Vamos esperar a confirmação No foto finish Olha lá Deu Ryan Blaney Por um pentelezo Por nada Deu Ryan Blaney Incrível Tala Dega Sensacional Edgar O filho O Chastain vai se classificar O Chastain vai se classificar Para a final Christopher Bell também Danny Hemling Vai ficar de fora Christopher Bell Vai ganhar a prova Faltando duas Para o final Estamos chegando Última volta Última volta A imagem está no Chastain Mas é o Christopher Bell Que está na frente Vai ganhar a prova Confia em mim É Christopher Bell Que está na frente A imagem não mostra O que que está acontecendo Vamos ter Christopher Bell Que vai ganhar a prova O Hemling O Hemling O Hemling deu um bump No Byron Olha só Olha o Chastain O Chastain é confusado Mas ele vem Feito um O Hemling Enlouquecido O Chastain E vai se classificar ali O que é isso galera Pela final O milagre acontece duas vezes Ele venceu no Robo E o Chastain está classificado O Chastain foi quinto Chega na quinta posição Ele fez um Maxi Olha isso O que que é isso Gente Videogame moves Vai que isso Olha só O que que é isso cara Essa é a coisa mais louca Que eu já vi No final da prova Da Nascar Khan E não importa Porque ele classificou Ele classificou E a equipe marcando Está aí a frustração O Danny Hemling Inacreditável O que fez O Rocha Passa Martin Truex Está entrando Em 19 E está ficando Fora o Caio Bush Está ficando Fora o Caio Bush Bom Um Totó Um Totó Salva Hemling Rodou Rodou Danny Hemling Rodou Danny Hemling Está tentando voltar Está tentando voltar O Hemling Bandeira amarela Em Martinsville Meu Deus Com menos de 10 Para o fim Olha o que faltava Essa é a máscara Está bom ou não Agora hein Alex Bowman Bota o carro Lado a lado E rapaz Olha aí Pimba Olha lá Acabamos de falar Mas se arriscou Tomou um Totó Se arriscou e tomou Olha lá Estou falando isso A meia hora O outro não tem nada A perder Exatamente Exatamente Porque ele voltou Rápido Para não parar No final do pelotão E não perder os pontos Duas para o final Com Bowman Mergulhando na frente Keselovski Vem por dentro Por fora Caio Bush Parramou Caio Bush Brett Keselovski Vem brigando Olha só Acelera Vem para dentro Caio Bush Vem para dentro Caio Bush Truex fica por ali Vai passando Truex Com 3 acima Caio Bush Vem brigar pela vitória Volta final Com Bowman na liderança Se vencer Bowman Passa Truex Se vencer O Bowman Passa Truex Só um Totó Salva Caio Bush Essa é a verdade Vem Buxinho Com Bowman Vindo para a vitória Vai sobrar o Caio Bush Olha o Keselovski Em segundos Esparramou Caio Bush Keselovski Bota por dentro Vem o Bowman Vitória de Bowman Vai no muro Caio Bush Caio Larsson Chase Elliott Danny Reblin E Martin Truex Jr. Estão na final Da Nasca O Caio Bush Deve render juros Olá, 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 olá Olha o xiliquinho Olha aí Olha só Vitória é vista Olha o Remlin Com o xiliquinho Para cima do Bowman Ih, rapaz Mas é muito xiliquinho Já está na final E ela se empurrando, cara Que loucura Isso na pista Em Martinsville Que loucura Eu daria no meio Da porta dele agora Eu não tinha o que fazer O carro tinha um cara O cara tinha um carro melhor Ia mais cedo ou mais tarde Ia passar embora Vocês viram que toda a retomada De curva ele abria Quando estava muito atrás Encostava, colava Para o carro do outro Do Bowman estava melhor Então eu acho que Pelo que foi mostrado Claro que essa tensão toda Era esperada Não seria diferente Ela acontece em provas normais Da Nasca Imagina numa final Quando se decide Em posicionamento Para quem vai passar Para a final em Fênix O Cuso vai entrar no meio ali Um Blenheim Um Harvick Último pit do ano Você tem a tela dividida Dos quatro pilotos Já vem parando Truex Vem parando agora Hamelin Um pouco mais à frente Jace Elliott Lá na ponta Caio Larson Quatro pilotos E um sonho O título da Cup Series 2021 Parada redondinha De Truex Volta Danny Hamelin Danny Hamelin na frente Hamelin na frente Volta Hamelin À frente do Truex Agora é o trabalho Da Hendrick Vamos ver O trabalho Da Hendrick Elliot vai voltando Só agora Elliot volta atrás De Hamelin Hamelin vai relargar Em primeiro Ou não Ou não Ou não Ou não Ou não Larson volta Na frente Larson volta Na frente Hamelin em segundo Truex Perde duas posições E Elliot Perde uma Olha a equipe O mecânico-chefe Foi lá embaixo Trabalhou junto Com a equipe E no computador Caio Larson Volta na primeira A colocação E volta Hamelin volta Ficar pra trás Você de carona Mais uma vez Com o Truex Jr Se não tiver Nenhuma bandeira amarela Vamos entrar Na última volta Bandeira branca Aí vem Caio Larson Vem abrindo A última volta Truex vai Pro arriscar tudo Truex tenta Bandeira branca Última volta Na Cup Series Última volta Da NASCAR 2021 O duelo é entre Caio Larson E Martin Truex Jr É Truex e Larson Quem será o campeão Tem um retardatário Ali na frente Lá vem Caio Larson Vem chegando O Truex vem Pro tudo Nada É o Joey Gaze E sai daí Joey Gaze Ele teve o retorno Do lano Alguns acharam justos Outros precoce demais Mas a verdade É que ele dominou A temporada O imparável Caio Larson Campeão Da Cup Series 2021 Vence o título Caio Larson 10 vitórias Na temporada O cara do ano Isso é inquestionável São 10 vitórias Muitas no playoff E na hora da decisão Ele se sagra Campeão Da Cup Series 2021 Tardatários Ali na frente dos dois Agora é a hora Vamos ver Se há alguma influência De jogando Vai lá em cima Tenta encontrar o espaço Grudado de jogando Desce de jogando Deu toque Matkinser Matkinser Vai pro muro Não consegue segurar Mas fica para trás Matkinser E a bandeira amarela É acionada O Martin Truex Jr. É o Luck Dog Vai recuperar a volta perdida E Matkinser E Matkinser Matkinser Mas o Logan também está Podia ter dado Podia ter dado Não era o Kazalovski É É que é o seguinte também Tem aquela coisa O Logan já está classificado Mas se ele deixa Quem se classificar Ele sabe que é um grande Competidor lá na frente Então querendo ou não Ele pode estar se livrando De um problema Logo em frente A sétima nele Vai ultrapassar o Matkinser É retardatário Matkinser Olha o Matkinser Dá um toque O Logan Opa Matkinser E olha a vibração Do público Matkinser Matkinser Thiago Alves Virou herói Ainda mais Depois que aconteceu Na prova da semana passada Em Talandega Que o Logan Venceu por muito pouco Do Do Junior Se bem que Mas espera aí Já estão mostrando as equipes O clima está tenso aí Se bem que em Talandega O Logan Não teve nada a ver Não teve culpa nenhuma Foi legal Olha a cara Dos mecânicos Do Logan E os dois vão ter que descer E pelo mesmo do lance Aqui se faz Aqui se paga Thiago Alves Essa foi claramente proposital Foi Concordo com você Só que eu não entendi Até agora Posso estar sendo um gênero Sérgio Mas a briga foi Que a Zalovski Com o Harvey Com o Kense Que perdeu Nossa Ele é emocionado O Matkins O Kense Sopson E ali Impressionante Agradece o Matkins Ele vai ouvir Olha a cara Vai ouvir E outra coisa O Kense Vai ouvir talvez A Nascar E ele saiu Sem o fiscal Da Nascar Ao lado dele Com certeza Ele vai levar Ele vai levar uma bronca colossal E pode ser punido Pode ser punido Agora um pouco A Nascar Thiago está deixando rolar Então É mais ou menos Tudo bem Errado Completamente errado Não vamos nem discutir isso Está errado Porque óbvio Eu não vou defender O Matkins Mas dá para entender Não é defender É entender Olha Chegou claramente Me sentiu É Não Exatamente Jogou contra o muro Ali Mas olha Sérgio Eu entendo Tem o sangue quente Tem as coisas O copo lá Transbordou Mas primeiro A confusão Na minha opinião Foi Para poder gerar Essa revolução toda Foi um toque Do Keselowski Sim É verdade Não foi Se fosse Tivesse sido Uma fechada de porta Do Logan Eu não estaria fazendo Esse discurso Mas ele está pensando Duas provas antes Thiago Ele está pensando Em Kansas Tudo bem Mas é um piloto campeão Matkins Sobe o som Sobe o som Tudo pronto Para o reinício De prova Serão as duas Últimas voltas Se não tivermos Uma bandeira amarela Agora Jeff Gordon Pulou na frente McMurray Ao lado dele Momentos decisivos Da etapa De Martins Lado a lado Os dois O Deu Emma Jr Se estabelece Ali na terceira Posição Na freada Está no mano A mano Eles vão cruzar A linha Para receber A bandeira branca Jeff Gordon Após a última Volta Como líder Da prova McMurray O segundo McMurray Deu o Júnior O terceiro Dini Hamlin Numa prova Espetacular Também de recuperação Aparecendo em quarto Jeff Gordon Vai conquistar Sua primeira Vitória E Chano Ou será que McMurray Chega nele Bandeira quadriculada Vence Jeff Gordon E ali a gente Viu o Gordon Falando O aplauso Do público Espetacular Espetacular E encerra o Sérgio Falando a frase Do Jeff Gordon Sim Nós vamos Para a Homestead Sim Nós vamos Chegar Nós conseguimos Finalmente Jeff Gordon Chega Com a chance Real Com a chance real De seu quinto Título E que história Nos aguarda Em Homestead Sérgio Lago Momento mágico Se aproxima Última corrida Da carreira De Jeff Gordon Com a chance real De levar O seu tão sonhado Quinto título Exatamente O sonho continua Desde 2001 Que existe Esta expectativa Não vai ser fácil Tiago Alves Ele não tem tido Um bom desempenho Em pistas De uma mini meia Mas está aí Após ter sido A última vitória dele Portanto Um momento histórico Que você acompanha Comemora Como uma criança É mais uma acumulada Na sua carreira O piloto Com o terceiro Maior número De vitórias Na categoria Aí a emoção Do Gordon Está perto A volta final Em Taladega Imprevisível Quem leva Mestre Benedetto É líder Tem companhia Na briga Pela liderança Vem de Benedetto Primeira posição É dele Vai segurando Mestre Benedetto Segura a primeira posição Briga muito De Benedetto Para vencer Briga muito Chegando Segunda posição Posicionado Vindo brigar Na frente O Eric Jones Lá atrás tem banca Lá atrás tem banca Mas está valendo Chris Boucher Chris Boucher avança Jones Fecha a porta Vai para o muro De Benedetto Byron Byron vem por baixo Dá um toque Vem Byron Briga pela ponta Está passando Danny Hamlin Aqui por baixo Para tentar chegar Vamos ver quem leva É no Photoshop É na chegada Por enquanto Vai dando Byron Three wide Três lado a lado Vamos ver quem leva Quem leva Quem leva Quem leva Quem vence a prova Em definição Danny Hamlin O carteiro Cris Danny Hamlin ganha de forma espetacular em Taladega Sensacional a chegada Danny Hamlin Leva a vitória Só esperar um pouquinho Milton Se que realmente confirma a vitória do Hamlin Porque ele fez uma ultrapassagem Por baixo da linha amarela Dupla contínua Claro que está aí Sobre a investigação A Nascar pode ter considerado Uma manobra evasiva Mas ficar de olho na manobra Na linha de chegada Ele passa na frente Mas confirmar em termos Da análise da prova Se ele chega Se for De novo o Hamlin Rouba uma vitória Do Matt Benedetto Assim como foi em Bristol No ano passado Contact Gordon e Kieslowski Kieslowski To the outside of Johnson For the race lead Jeff Gordon may have a flat tire Yeah he does Lord is spinning Turn 4 Caution is out We'll have another attempt At a great wide checker Well who was the leader Right there When that caution came Two or the 48 They'll let us know Kieslowski Kieslowski Kevin Harvick Stewart Larga na frente Nesta bandeira verde Duas voltas Para o final Kieslowski Vem forçando Por fora Olha o buchinho Tem o Harvick 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 também Vem por fora Jimmy Johnson Olha fechando a porta O Stewart por ali Olha o Kevin Harvick Com o Jimmy Johnson Kevin Harvick no meio Vai haver o toque Não Kieslowski Harvick força São os três primeiros Colocados Sambou de um lado Para o outro Última volta Agora vai o racha Jimmy Johnson Vem para ficar Com a primeira colocação Kevin Harvick Por dentro O Kieslowski Na terceira colocação Buchinho em quarto Stewart Em quinto lugar Vem para vencer Vem para vencer Jimmy Johnson Vem para vencer Jimmy Johnson Última curva Para o lado esquerdo Vai receber a quadriculada Jimmy Johnson Em primeiro lugar Em segundo Kevin Harvick Em terceiro Kieslowski Sensacional Esse final de corrida Jeff Gordon Que liderou Fez uma prova Fantástica Até então Kieslowski Fica em segundo Em segundo lugar Kevin Harvick E o Buchinho Em quarto Ele que esteve ali Lá pela 22ª 25ª colocação Que final de corrida Tiago Alves Final de corrida Sensacional Cadu Cortez Jimmy Johnson Mesmo com pneus Bem mais gastos Fez um grande trabalho Ali Fez um trabalho De segurar na pista Como realmente Um campeão Como um dos maiores Nomes da história Da NASCAR Fez seu trabalho Tentou ajudar realmente Ali O Jeff Gordon Que não conseguiu Mas olha Que nomes Estão disputando Esse título Eu tenho que falar Kieslowski Pode não ser um piloto simpático Pode não ser um piloto querido Mas É um cara Que vai Para vencer Qualquer prova Em qualquer situação Merece um destaque Pela terceira posição Na prova de hoje Para a recuperação Por não se intimidar Com ninguém Por ter arriscado Naquela parada Nos box E ter ficado na pista Mas também os méritos Todos O Jimmy Johnson Piloto que liderou Quase 200 voltas No fim de semana E olha o Gordon Para cima do Kieslowski Olha o Gordon Vamos ver o que o Gordon Vai falar para cima Do Kieslowski Vai ter uma conversinha Tete a tete Olha como ele tira a luva Com uma certa raiva Os caras estão ajudando Para ele descer rápido É porque ele vai tirar A satisfação Os caras fazem isso Via de regra Vamos ver Será que vai ter ou não E olha os mecânicos Já começaram a bagunça ali Bagunça entre os mecânicos Que que é isso Confusão total O Jeff Gordon Vai bater o papo Com o Kieslowski Vamos ver Se ele vai conseguir Conversar ou não Olha lá Tira a satisfação Com o Kieslowski O Jeff Gordon Fica bravo Oh man What did you do man Mas o Kieslowski Não quer muita conversa Talvez tenha falado ali algo Como é de corrida Faz parte É não acho Não é tão só de Olha o Harvey Também para cima Tira a razão Mas muita Todos contra o Kieslowski Que impressionante Tá tomando a famosa Geral É Tomava na escola Sabe o negócio da Geral Fechou o tempo Kevin Hart Foi para cima do Kieslowski Tá aí um dos mecânicos Da equipe Do Brad Nossa As colegas de imprensa Ali no meio Meu Deus do céu Todo mundo odeia o Brad É meu amigo O Brad Kieslowski Que arrumou para a cabeça De novo Já tinha arrumado Há duas semanas atrás Com o Mato Quem sendo com o Danny Hemery Foi em Taladega Foi em Me fugiu a pista Agora Foi em Charlotte Foi em Charlotte O Kevin Hart Veio por trás Ele deu um Empurrando Tipo ia Hã? Vai Fala com ele Vai falar com ele E aí fechou Se esconde ali Não O Kieslowski Não é de fugir não Ó Ó Tomou a pancada Ah não Achei que era Já tava fazendo terrorismo Né Porque você Era o Era o Era o Líquido vermelho Ali Já achou Passando a cabeça Não Mas pelo menos Não houve erro De atrasar Muitoão Ele ali Então Chastain também parou Blaney vai parar Aumentou Um pouquinho A diferença Do Larson Para o Blaney Os dois vão parar Ao mesmo tempo Olha o Larson Nossa Bandeira amarela Que moscada Meu amigo Que isso Lipe Paiga Manobra de amador Para o Kyle Larson Meu Deus Manobra de amador Lipe Paiga Que vergonha Que vergonha Que vergonha Lipe Paiga E ele tá classificado Pra final Sérgio É inacreditável É só isso Que salva Ele falou Ele falou Do rádio Agora desculpa Eu não esperava Que ele diminuísse Tanto assim a velocidade Como assim Tem que entrar no box Precisa diminuir a velocidade Não sabe Exatamente Ele tem que ter a personalidade dele Ué Nossa Nossa Que estrago Lipe Paiga Será que teremos bandeira vermelha Possível É possível Mas olha Porque ele tirou Rapaz Ele chegou a bater no Blaney Mas ele Exatamente Ele tirou Para não estragar A corrida do Blaney Pelo menos ele foi honesto Foi justo ali Ele Ele Bateu na barreira Finch ali Para não bater Para não estragar A corrida do Blaney Porque ele estava Muito devagar Olha lá Lipe Ainda bem Que ele não foi ali no muro No concreto Não Se fosse ali Se não o estrago Ia ser grande A barreira ali O tonel De areia Acabou evitando Olha Meio que deu uma desviadinha No carro E ele não bateu no concreto Porque aí a coisa Ia ficar muito feia Na verdade Essa barreira Foi justo ali Ele Ele Bateu na barreira Finch ali Para não bater Para não estragar A corrida do Blaney Porque ele estava Muito devagar Olha lá Lipe Ainda bem Que ele não foi ali no muro No concreto Não Se fosse ali Se não o estrago Ia ser grande A barreira ali O tonel De areia Acabou evitando Olha Meio que deu uma desviadinha No carro E ele não bateu no concreto Porque aí a coisa Ia ficar muito feia Na verdade Essa barreira É feita para Eu vou te dar um